Olá, boa noite para você que está aí acompanhando a nossa programação. A gente começa agora mais um Prosa Cultural aqui na TV UESB. Mais um bate-papo, mais curiosidades e, claro, muita cultura para você nessa noite de quinta-feira. Hoje eu recebo aqui os MCs Teles Rocha, Matheus Kojak e o DJ Manic Selecta. Eles que fazem parte do Bonde do Rebento, um grupo de rap e hip-hop aqui de Vitória da Conquista. Meninos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu quero saber de vocês como que surgiu o Bonde do Rebento aqui na cidade. Bom, o Bonde do Rebento surgiu de uma maneira até um pouco engraçada, porque foi no concurso de jovens talentos idealizada por Junior MC do Rima Periférica. Na época, tinha um grupo de rap com o meu irmão Roger Psicose. E hoje faz a produção nossa do Bonde do Rebento, a BS Produções. Aí, nesse concurso de jovens talentos, a gente se inscreveu, eu e outro colega se inscreveu, escrevemos uma música em dois dias, escrevemos, fomos lá, ganhamos o concurso. Aí, o Bonde do Rebento está até hoje. Já passamos por três formações diferentes até chegar à formação atual. Bom, e dessa formação atual, como que vocês se conheceram? Vocês já tinham contato anterior ou foi, assim, de surpresa? Na verdade, assim, quando a primeira formação que teve o Bonde do Rebento, acabou que esse colega meu, o Marcelo, ele acabou se afastando pelos problemas pessoais e eu fiquei um tempo cantando sozinho. Aí, nesse tempo, eu conheci um colega nosso, o Yuri, conhecido como Ameba ou Cogumelo. Vocês podem chamar de o que vocês quiserem, assim, que vai ser que bom. Então, ele saiu do grupo, mas ainda é muito amigo nosso e estamos fechadão mesmo. E, através dele, eu conheci o Kojak e o Manny, que eu já conhecia antes, ele entrou, consequentemente, com o Rio do Destino mesmo. Bom, e já tem quanto tempo que vocês estão trabalhando com o Rap e o Hip Hop aqui? Bom, na verdade, cada um aqui tem sua caminhada. O Manny Seleta, ele é DJ de festas raves, ele é DJ de música eletrônica, beatmaker também. O Matheus já está, eu acho que é o que está mais na caminhada do Rap, assim, mas, assim, eu falo o tempo. Porque, na verdade, eu sempre curti mais rock, sempre fui mais roqueiro. Então, aí, nesse grupo, o Rima Periférica, que era meu irmão e o Junior MC, foi eles que me influenciaram muito, sim, trocando ideia, falava, pô, escreve um som. Aí, escrevi o som daquele concurso, eu descobri o dom. E, pouco mais de dois anos, assim, que eu estou no Rap mesmo, fechadão, até o fim. Pulou do Rock para o Rap e do Hip Hop. Na verdade, na verdade, eu ainda sou roqueiro, ainda. Não deixei as raízes, não, né? Bom, e Bonde do Rebento, de onde vocês tiraram esse nome? Bom, o Bonde do Rebento foi o seguinte. É porque, lá na Quebrada, lá na Zona Sul, lá na Ubi 6, a gente tinha uma gíria lá, chamava Rebento. Aí, bora arrebentar e tal. Aí, como a gente representava a galera lá, tem a Banca Sul, fechadão lá, que é o Spivete Monstro, lá. Fora a gente, também tem outros MCs lá, tem o Maclês, o Zengão, a Banca Sul lá, que representa mesmo. Então, já que a gente representa essa galera, aí colocou o Bonde do Rebento, que aí fechou mesmo a quadrilha. Tá, mas vocês também são conhecidos como os Loucos de Conquista, né? Por que esse apelido? Na verdade, os Loucos de Conquista, é porque nos shows a gente gostou muito de usar essa expressão, respeito aos Loucos de Conquista. Aí, não só a gente, mas também o Complexo Raga, que é fechadão com a gente, Produções Pedradas, vixi, sem comentários. Aí, a gente, através dessa expressão, pegou o apelido e foi em frente. Bom, assim, vocês produzem rap, hip-hop, que é um estilo musical que tem letras, assim, com apelo social muito forte. Queria saber como que é esse processo de composição de vocês, do que é que vocês tratam nas músicas de vocês. Bom, no começo, a gente trabalhava, assim, com... A gente não tinha o Manic, então a gente baixava instrumentais da internet, via um beat e tal, escrevia a letra em cima. Mas, hoje, a gente já está trampando com o beat próprio, os beats de Manic. A gente também tem as conexão com os beat makers do RJ, de SP. Então, a gente sempre está no contato com esses caras, pegando os beats, que é a próxima mixtape que a gente lançar, vai ser tudo completo, tudo nosso, tudo fechadão do Revento Clã. E vocês trabalham só com composições próprias ou também, sei lá, utilizam no repertório, fazem cover de outros rappers? Só trabalhamos com composição própria. Assim, no caso, a gente rap, cada um escreve a parte que canta. E, assim, os assuntos que vocês tratam nessas músicas são as coisas mais do cotidiano mesmo? Mesmo vocês tentam delimitar algum assunto específico para ser, tipo, a linha do bonde e do rebento, vocês vão passar daquilo. Como que é? Bom, a gente tem um repertório muito diversificado, assim. A gente gosta de trabalhar com... Gosta de passar mensagens positivas. A gente toca muito em festa, música para cima. Mas, sem perder a linha de passar uma mensagem, passar a real mesmo para a população. Tipo, o que a gente pensa sobre o sistema, a gente desabafa mesmo nas letras como uma forma de protesto. A gente, tipo assim, basicamente escreve a nossa vivência, né, viu? O que a gente está vendo, o que está acontecendo na nossa quebrada, o que está acontecendo por descaso com o povo. Então, a gente tem como isso, como inspiração, tá entendendo? A nossa própria vivência mesmo do dia a dia, nossos rolês, as nossas festas, acaba virando música, tá entendendo? E é uma coisa bem natural, mano. Um processo bem natural mesmo, essa escrita nossa, que momento de inspiração, a gente pega e pá, pá. E eu já mando para ele, ele manda para mim, a gente compartilha. Viver o melhor, chegar a um bom senso, tá entendendo? E cria uma letra. E basicamente é isso, é o que está acontecendo em volta da gente, tá entendendo? A gente vê e reproduz e desabafa, ou desabafa mesmo, tá entendendo? O que é uma característica do próprio estilo musical que vocês fazem, né? Que vocês trabalham. Com certeza. A gente gosta também de pegar influências de samba, de funk, de reggae. A gente pega muito influência de reggae, escuta muito raga. Então, pega influência, é inevitável. Bacana. Bom, a gente vai agora para o intervalo. Vocês de casa, não saia daí. A gente está só começando o nosso bate-papo com o Bondi do Rebento. Daqui a pouco tem mais para você. Até já. Bacana. E aqui é assim, só para repetir. Busca evoluir. É zona sutil, sistema sucumbiu. Bug pesadão, que barbilon caiu. É pro cê ver que os bico nem me viu. Até sumiu que aqui os moleques são barril. É zona sutil, sistema sucumbiu. Bug pesadão, que barbilon caiu. É pro cê ver que os bico nem me viu. Até sumiu que aqui os moleques são barril.